A Bíblia é bem clara que todas as pessoas são criação de Deus, Colossenses capítulo 1 versículo 16, mas que apenas aqueles nascidos de novo são filhos de Deus. João 1 versículo 12, João 11 versículo 52, Romanos 8 versículo 16, 1 João capítulo 3 versículo 1 ao 10. As escrituras nunca chamam os que não são salvos de filhos de Deus. Efésios capítulo 2 versículo 3 nos diz o seguinte sobre nossas vidas antes de sermos salvos, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ao invés de nascermos como filhos de Deus, nascemos em pecado, o qual nos separa de Deus e nos alinha com Satanás como inimigos de Deus. Tiago capítulo 4 versículo 4 e 1 João capítulo 3 versículo 8. Jesus disse, Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havies de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. João capítulo 8 versículo 42. Alguns versículos depois, em João 8 versículo 44. Jesus disse aos fariseus, Vós sois do diabo, que é o vosso Pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. O fato de que aqueles que não são salvos não são filhos de Deus, também é visto em 1 João capítulo 3 versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Tornamos-nos filhos de Deus quando somos salvos, porque somos adotados à família de Deus, através do relacionamento com Jesus Cristo. Galatas 4 versículo 5 e 6. Efésios 1 versículo 5. Podemos ver isso claramente em versículos como Romanos 8 versículo 14 ao 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados na qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aqueles que são salvos são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Galatas capítulo 3 versículo 26. Porque Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, de sua vontade. Efésios capítulo 1 versículo 5.